Especialistas com experiência, com conhecimento, na área acadêmica, na área da gestão e dos diversos campos da saúde pública e na área social em geral, venham aqui, possam dar suas opiniões, falar um pouco sobre algum tema específico desse campo. Nós já fizemos, eu acho que esse ano, oito sessões desse tipo. Elas não são grandes debates, a ideia não é tanto que ela é feita aqui. O foco nosso tem sido o público à distância, o público remoto, porque a gente faz um esforço para cativar esse público que está lá no seu local de trabalho, às vezes está em casa, e que possa utilizar a web. Também para fazer frente à escassez de auditórios hoje na Ensp. Então, a gente tem feito aqui com alguns convidados especiais, que têm experiência no setor. E, então, isso tem um pouco a forma de uma oficina de trabalho, disparada a partir dos convidados, e com a mediação sempre do Zé Maurício, que coordena esse programa conosco, e que vem focando esses temas. Esse ano conturbado nos levou a dar uma prioridade razoável aos temas de conjuntura. Hoje, nós estamos com o tema desenvolvimento, algumas ideias para um projeto do Brasil, e sai um pouco dessa discussão mais acalorada da conjuntura. Não que ela tenha sido resolvida, nem que tenha diminuído o calor. Mas é porque fica claro para todos nós, para todos que acompanham esse processo, que nós vamos viver aí um período de debates e de intervenções, onde, digamos assim, pelo andar da carruagem, a absoluta necessidade é de se amadurecer a ideia de um projeto para o país, para um projeto de desenvolvimento. Não é porque o período anterior ele construiu e proporcionou avanços importantes na diminuição das desigualdades, e hoje você tem uma reação a isso. O exemplo típico é a PEC 241, que opõe de maneira brutal a política de austeridade em nome de ajeitar as contas públicas aos projetos sociais. Isso está colocado, os debates ontem e anteontem no Congresso mostraram isso. Então, isso aí vai prosseguir. O Centro de Estudos está organizando um grupo de alto nível para acompanhar os impactos, sendo Fiocruz, os impactos negativos que essas restrições vão estar trazendo, já hoje começam a trazer, vão estar trazendo para a área da saúde e para as áreas correlatas. Então, estamos nos preparando para manter uma atividade permanente, junto com outras instituições, de quantificar, de qualificar e de alimentar o debate junto à opinião pública, mostrando os potenciais, digamos assim, malefícios dessa política que se apresenta como, digamos assim, a atividade inicial de um projeto de país muito distinto daquele que vinha prevalecendo, em termos de restaurar uma visão neoliberal, em termos de preservar os interesses do grande capital, do capital financeiro, no que diz respeito ao pagamento de dívida pública e tudo mais. Bom, então, hoje, com esse tema, desenvolvimento, ideias para a formulação de um projeto, e contando com a presença de dois, em primeiro lugar, companheiros, de jornada, de reflexão, que são Carlos Gadelha e Luiz Fernandes, todos dois acadêmicos, o Zé Maurício vai dar um detalhe um pouco da trajetória, e que tem uma experiência enorme, um conhecimento enorme também para esse desafio. E eu quero, desde já, agradecer muito a presença do Carlos Gadelha e do Luiz Fernandes, e já convidar para que eles possam estar engajados nessa atividade que o centro está querendo desenvolver e ampliar a partir de agora, que é o debate com vistas à elaboração de um projeto de desenvolvimento Brasil, sustentável, justo, democrático, que hoje nos faz falta, ter a reconstituição ou a construção de um projeto desse tipo. E, para isso, então, hoje, essa sessão do Futuros do Brasil marca um pouco uma etapa nova disso. Esse ano nós estamos fazendo essa sessão e vamos fazer, no dia 7 de dezembro, a última do ano, com o professor Wanderlei Guilherme dos Santos, que vem falar um pouco, dividir conosco as perguntas sobre o futuro da democracia no Brasil. E, a partir do ano que vem, vamos estar intensificando esses debates e tal. Então, já falei demais, eu vou passar aqui a palavra à mesa ao Zé Maurício, que vai fazer essa mediação e vai dizer também os termos em que vai se desenvolver o debate hoje, que é curto, nós temos que terminar por volta das quatro horas. Bom, então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de vocês, muitíssimo mesmo, e também a presença dos professores e alguns alunos que estão aqui presentes e aqui o nosso Bermúdez, vice-presidente da Fiocruz, hoje, na área de produção. Está bem? Então, eu passo ao... Bom, boa tarde a todos. Boa tarde ao Carlos, boa tarde ao Luiz. Como aqui o Antônio Ivo observou, vou aqui introduzir alguns elementos da trajetória de cada um. Carlos Gadeira, sanitarista, ex-vice-presidente da Fiocruz, ex-secretário de Sexta e Tecnologia do Ministério da Saúde, ex-secretário de Desenvolvimento e Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, e entre outras coisas, que levaria muito tempo para a gente completar aqui, professor Luiz Fernandes, professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC, da UFRJ, ex-secretário-geral do Ministério da Sexta e Tecnologia, ex-presidente da FINEP, além de várias outras coisas também, que se a gente fosse introduzir aqui, também levava boa parte da nossa discussão enumerando. A gente vai ter, então, basicamente é isso, um tempo de exposição em torno de meia hora para cada um, e depois a gente abre para o debate para tentar exatamente pensar o que pode significar um projeto de desenvolvimento baseado no desenvolvimento da ciência e tecnologia, que evidentemente é a vocação dessa casa. Eu vou, como Luiz é de fora, nosso convidado externo, passar a palavra a ele para ele começar com a exposição e depois a gente passa para o lugar dele. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Antônio Ivo e ao Maurício o convite para estar aqui com vocês. E o tema, eu acho que ele não poderia ser mais atual, as ideias para um projeto nacional. Eu entendi como ideias para um projeto nacional de desenvolvimento, que essa era a lógica que orienta a nossa discussão. Eu acho que até independente de eu ser de fora, eu acho que essa horta talvez seja, eu não sei exatamente o que o Gadeiro vai apresentar, nós trabalhamos em conjunto o desenho de várias políticas e projetos que foram implementados, mas eu vou tentar começar para um enfoque mais abrangente sobre o projeto nacional de desenvolvimento e para ir aproximando mais a nossa experiência aqui no Brasil. Então, talvez isso facilite, inclusive, na complementação. porque nós estamos aqui com colegas reunidos, mas acho que a discussão do projeto nacional é absolutamente fundamental. Por quê? Porque desde o advento e consolidação da economia mundial, que é uma criação da Revolução Industrial, portanto, relativamente recente na história humana, aceitação por parte de um país não central da divisão internacional de trabalho existente implica condenação a operar atividades econômicas de menor valor agregado na economia mundial. e que, portanto, não garantem geração sustentada de riqueza nem capacidade de redistribuir a riqueza que é gerada. Então, é uma posição de subordinação, dependência, baixa produtividade, baixa agregação de valor. E, diante disso, por que eu estou abrindo com isso? Porque o projeto nacional tem a ver com isso, isso não é recente, quer dizer, ou seja, para lidar com isso, é necessário, a não ser que aceitemos essa condição subalterna e de inferioridade, é necessário estruturar projetos de desenvolvimento que reposicionem ou que tentem reposicionar, nem sempre eles são exitosos, que reposicionem ou tentem reposicionar o país não central na divisão internacional do trabalho existente. Essa é a chave, em última instância, esse é um desafio que vem do século XVIII, as suas manifestações se transformam, porque as condições, os desafios se transformam, mas esse imperativo é um imperativo que não mudou. Ou você estrutura um projeto nacional de desenvolvimento para reposicionar o país na divisão internacional do trabalho, na economia mundial, ou você aceita uma posição de subalternidade que tem um conjunto de implicações e consequências sociais, muito importante. Nos séculos XIX e XX, mas isso vem, a ideia de projeto nacional, se você for ver lá na reflexão teórica, vem do século XVIII, a Crite, o Adam Smith, Sistema Nacional de Economia Política Americana, List, Hamilton, como secretário do Tesouro, que estrutura a primeira política industrial. O que era política industrial americana na época? O relatório sobre manufaturas. É como reposicionar os Estados Unidos, quer dizer, a predominar as relações existentes implicava uma reedição da dependência não mais colonial, mas agora ele não usa o sistema, mas seria neocolonial dos Estados Unidos em relação a Inglaterra. E para reposicionar os Estados Unidos era necessária uma política industrial, que era o relatório sobre manufaturas. Então, no século XIX e século XX, o foco desse reposicionamento estava na política industrial, quer dizer, políticas de industrialização nacional. E vários países as implementaram, em geral, nós lembramos dos que tiveram sucesso, porque os que tiveram insucesso mais ou menos ficam no caminho, mas os Estados Unidos é um exemplo de sucesso. digamos assim, a trajetória atual da China era mais ou menos o trajetório dos Estados Unidos no século XIX, iniciou o século XIX como um país fundamentalmente de produção agrária, pouco desenvolvimento, adotou uma política industrial muito forte e chegou ao final do século como uma potência em ascensão na economia mundial, se reposicionando na economia mundial. Ainda no século XIX, a Alemanha, que, inclusive, não existia no início do século XIX como um país, porque era fragmentado, quer dizer, fruto do processo de unificação nacional. A Alemanha, na sequência, uma política ativa de industrialização, um marco principal Bismarck, e a partir dali, quer dizer, se reposicionou, se reposicionou. Rússia e Idem, em duas versões, na versão da industrialização tardia tsarista, que era uma primeira versão, que teve continuidade em formato mais social e coletivo com a União Soviética, era um processo de industrialização acelerada que reposicionou a Rússia no primeiro momento na economia mundial, depois, com a União Soviética, ela tentou romper, na verdade, com a lógica da economia mundial capitalista, tentou estruturar um sistema mundial alternativo, no qual ela era o centro, como sabemos, isso acabou sendo derrotado em 89, com a crise do antigo mundo socialista. E, ainda no século XX, nós tivemos a nossa experiência aqui no Brasil, que é comum a de outros países da América Latina, nem todos, mas que foi um esforço de industrialização, como o tema é projeto nacional, foi a primeira estruturação de um projeto nacional no Brasil, de fato, a partir da Revolução de 30, o esforço de industrialização via substituição de importações, forte proteção do mercado doméstico, abertura para investimentos de empresas transnacionais, combinada com estruturação de empresas estatais importantes para sustentar o desenvolvimento do país, nos marcos de um mercado nacional fortemente protegido, portanto, um projeto nacional de desenvolvimento que não incorporava plenamente ou efetivamente a dimensão da inovação, porque, que é um tema nosso aqui, mais do século XXI, porque a ideia seria de que, e era de que, junto com a tração de investimentos, vinha um pacote tecnológico, em geral, pacote ultrapassado nas matrizes, mas que aqui, como o mercado era protegido, eles eram competitivos, então, era uma industrialização com dependência tecnológica e com baixo grau de inovação nas empresas que se estruturaram nessa economia nacional fortemente protegida. Bom, então, isso é um painel bem amplo, genérico, mas acho que é importante para situar a nossa entrada aqui no tema. O fato é que, na segunda metade do século XX, o mundo e a economia mundial vivem algumas mudanças que reposicionam os desafios do desenvolvimento nacional. Nós poderíamos chamar a atenção para vários, mas eu chamaria a atenção em particular para dois. E isso tem a ver diretamente com a ideia, o esforço brasileiro de estruturação de um novo projeto nacional de desenvolvimento no início do século XXI. O primeiro é, nos marcos da intensificação dos processos de globalização financeira, uma escalada sem precedentes e cada vez mais central de circuitos financeiros de acumulação de capital, chamada da financiarização. Eu vou dar um dado aqui só para você dimensionar nisso. 2014, o seguinte dado. O volume de operações no mercado mundial de derivativos. O mercado mundial de derivativos é o mercado por excelência da globalização financeira e dos novos mecanismos de acumulação financeira. Em 2014, isso é depois, ainda no contexto da crise mundial, depois da crise de 2007, 2008, ainda no contexto descenso provocado pela crise mundial. 1,2 quadrilhões de dólares são o valor das operações no mercado mundial de derivativos. Isso até é um número que é difícil a gente dimensionar. Mas deixa eu dar uma referência para dimensionar. o valor do PIB mundial total, PIB mundial total em 2014, foi 78 trilhões. Então, para dar uma referência de valor, isso quer dizer o seguinte, o volume de operações nos mercados derivativos no mundo foi 15 vezes maior do que o PIB total do mundo em 2014. Isso só para dar uma dimensão, 15 vezes maior. Então, evidentemente, isso é uma operação que autonomizou relativamente, mas autonomizou a esfera da operação financeira. Porque normalmente o sistema financeiro serve para quê, supostamente? Serve para facilitar comércio e investimento. Isso. Se o volume de operações é 15 vezes o PIB total do planeta, evidentemente que a finalidade não é viabilizar e facilitar o comércio investimento. Ela ganhou autonomia e se tornou um cenário de especulação. Por que pode dar isso 15 vezes? É porque você vende posições futuras, você bota o red, você joga, dizendo, esse ativo vai valer mais no futuro, então você vende a posição daqui a uma semana, alguém compra essa posição, vende essa mesma posição para daqui a duas semanas, então é uma escalada, é um cassino, digamos assim. É o que tem uma autora da economia política das relações internacionais chamada Susan Strain, já falecida, era professora da LSE, é o capitalismo de cassino, porque a dimensão da especulação, a dimensão rentista, crescentemente desvinculada à atividade produtiva, ela ocupa um local central, cada vez mais central nos processos de acumulação. Deixa eu dar mais um dado aqui, ainda não estou no segundo ponto, esse é o primeiro ponto ainda, a segunda mudança de reconfiguração, mudança estrutural. O segundo ponto é o seguinte, é que excedente tem que ser extraído da produção de riqueza. Então, em algum momento, essa especulação, ela sofre um choque de realidade, a própria crise de 2007, 2008, foi um choque de realidade. agora, qual tem sido o entrelaçamento mais perigoso? Porque a extração de excedentes econômicos no processo de acumulação capitalista, essa é uma dimensão. A questão é que, diante da escala das operações de especulação financeira, crescentemente, o mecanismo de extração tem sido extraeconômico, tem sido via dívida pública dos estados. Porque aí, o que acontece? A violência do estado, o monopólio territorial do estado, o monopólio administrativo do estado, extrai riqueza da sociedade e transfera para o capital financeiro. Então, a dívida pública tem sido um mecanismo crescente para realizar ganhos especulativos através da violência do estado, extraindo riqueza produzida pela sociedade e repassando para o capital financeiro. Por isso é que é tão grave essa votação de ontem. Só para situar, porque a votação de ontem é uma espulhação. O que ele está dizendo é o seguinte, investimentos em direitos têm limite e limite decrescente, porque aquela história do que ele não está congelando. Está pior do que congelando, porque se ele diz o seguinte, só vai o piso em um momento de forte disputa de recursos, o piso só vai ser corrigido pela inflação, para congelar tem que ter crescimento zero. Para congelar tem que ter crescimento zero. Se tiver crescimento, é queda relativa do investimento em saúde e educação no BIM. Então, é pior do que congelamento, o desenho, é pior do que congelamento. Ao mesmo tempo em que não limita, pelo contrário, a orientação é viabilizar o pagamento da dívida pública para o capital financeiro. Essa que é a lógica. Então, é uma lógica inserida numa lógica espoliativa de acumulação. Então, essa é a primeira reconfiguração fundamental. Uma segunda reconfiguração fundamental, depois você me avisa quando estivesse faltando cinco minutos só para não estourar. É, tal. Uma segunda reconfiguração fundamental é o advento, aí tem vários nomes, mas da chamada sociedade do conhecimento. Ou seja, nos processos de acumulação econômica, não extra econômica, aqui que nós estamos nos referindo à dívida pública, nos processos de acumulação econômica, cada vez mais atividades estruturadas em torno da ciência e tecnologia, em torno de inovações que conquistam nichos de mercado com base na ciência e tecnologia, ocupam um papel central nas cadeias de agregação de valor. Então, alguns chamam economia de inovação, economia do conhecimento, sociedade do conhecimento, era do conhecimento, o que seja. mas o fato, e isso é fato, é um desenvolvimento que se intensificou na segunda metade do século passado, é que a ciência e a tecnologia estão no coração dos processos de agregação de valor, crescentes, e sobretudo aqueles de fronteira, que estabelecem padrões de acumulação econômica no mundo. Aqui abre um parênteses, também por isso é que é tão grave nesse contexto nós termos um governo no que me concerne ilegítimo, porque ele não foi eleito, ele é biônico, ele não foi eleito pela população para exercer a função que ele está. Então, é uma reedição do presidente biônico. Eu fico mais moderado e digo que é biônico, ele não foi eleito, ele não foi eleito, é biônico. Mas, que extinguiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, uma das primeiras medidas que ele tomou, foi extinguir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Quer dizer, fundindo o Ministério da Ciência e Tecnologia como o Ministério das Comunicações. Houve uma gritaria dizendo, mas isso subordina, são dois ministérios com missões distintas e na prática isso vai subordinar a atividade de ciência e tecnologia à atividade predominante da comunicação, que é a concessão de rádio e televisão. E agora, não sei se vocês viram, saiu uma carta hoje, se dá a SPBC, de ontem. Porque é o seguinte, ele rebaixou dentro do Ministério, ou seja, FINEP, porque eu com muita honra presidi, CNPq, Agência Espacial Brasileira, Comissão Nacional de Energia e Nucleada, todos os projetos nacionais estratégicos ficam subordinados a um diretor. tem o efeito prático, qual é a força que esse setor tem dentro do Ministério, e efeito simbólico, como é que você pega estruturas estratégicas para o desenvolvimento do país, reposiciona e coloca ele vinculado a um diretor do Ministério, quer dizer, um rebaixamento, essa segunda reconfiguração, a centralidade crescente da ciência e tecnologia nos processos de agregação de valor e, portanto, de acumulação. O que nós vivemos no início do século XXI, até a ruptura política mais recente, em particular nos governos Lula e Dilma, foi uma tentativa de reestruturação do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Na verdade, eu diria o seguinte, foi uma segunda tentativa, porque a primeira foi, começou lá com a Revolução de 30, depois entrou em crise, tristemente para nós, a crise desse modelo coincidiu com a democratização, não é isso? Foi a crise da dívida, coincidiu com a democratização, então, vários elementos que eram integrantes do Projeto Nacional de Desenvolvimento foram, de certa maneira, descartados na Constituição Democrática por entender que eram próprios de um período anterior, como se fossem algo próprio do regime autoritário e não mecanismos próprios de um esforço de desenvolvimento que se impunha qualquer que fosse a natureza do regime político em existência no país. E aqui eu me reporto em particular a hipertrofia dos órgãos de controle do Estado. Aliás, qualquer pesquisador sente isso na pele e qualquer gestor público sente mais ainda. é como se a atividade de promoção do desenvolvimento do Estado fosse criminalizada na concepção de boa parte desse aparato do Estado. porque ele é formado dentro da ideologia de que eficiência cabe ao mercado. O Estado ele é gerador de ineficiência e de corrupção. Então, o controle exercido ao invés de ser um controle para ver se aquela instituição cumpre a sua missão seria um controle substantivo ele é um controle que busca criminalizar e responsabilizar o gestor independente do resultado. A tal ponto que ele estou aqui adiantando um ponto que vou retomar o final mas é uma lógica perversa porque ela estimula a inação do gestor público. Se o gestor público não fizer nada perfeito ele dá tem as contas plenamente aprovadas porque a ação é vista com desconfiança. e o cumprimento da missão para cumprir a missão da instituição que cada um dirige é visto com desconfiança não vou repetir a palavra mas com preconceito porque a ideia de que aquele gestor só está ali é para se dar bem para enriquecer para desviar recursos públicos e isso é o que preside todo o sistema de controle ao invés de ser o cumprimento da missão daquela instituição que o gestor em particular dirige. Bom é então o que que se tentou fazer aqui no início do século XXI em particular a partir da eleição dos governos Lula e Dilma foi eu diria o início de uma segunda estruturação de um projeto nacional que procurou incorporar na estruturação desse projeto essas duas dimensões de reconfiguração global na segunda metade do século XX em relação a a presença do capital financeiro quer dizer a instituição de mecanismos garantidores de repasse da riqueza da sociedade para o capital financeiro como constrangedoras digamos assim da operação do Estado Nacional e dos seus dirigentes em primeiro lugar tentou-se equilibrar isso contendo a esfera da atuação da especulação financeira através de várias medidas medida principal eu diria foi o fortalecimento do polo de bancos públicos novo papel desempenhado pelo BNDES pelo Banco do Brasil pela Caixa a estruturação de cadeias produtivas nacionais com uma lógica produtiva e não financeira para gerar riqueza que pudesse ser redistribuída através de políticas de redistribuição e expansão de políticas sociais então essa foi um primeiro pilar dessa tentativa de reestruturação poderia-se até dizer que é uma espécie de parceria público-privada num capitalismo nacional digamos assim porque não era um projeto socialista mesmo porque nem não mesmo porque não existe mais campo socialista no mundo que serviu como polo material para acelerar transformações sociais mais profundas mas ele era uma parceria público-privada nos marcos de um desenvolvimento capitalista nacional tentando nacionalizar cadeias geradoras de valor e agregadoras de valor para permitir política de redistribuição então ele era nacional democrático social era um dos poucos momentos na história do Brasil em que a questão nacional a questão social a questão democrática puderam convergir porque em geral uma dimensão dessas entra em contradição com a outra mas eu não quero desmerecer também o que foi feito porque às vezes agora nós estamos no meio dessa conjuntura muito polarizada e o que sempre chama atenção é a crise de 2015 a paralisia do país depois isso é uma boa discussão o que é que determinou essa crise atual que nós estamos vivendo mas antes disso por 12 anos não só o país manteve índices de crescimento econômico razoáveis mas para além disso foram 12 anos de ganhos reais da massa salarial na sociedade brasileira ganhos reais de salário então o Marx tinha uma formulação que eu acho interessante sim deixa eu terminar já vou ter uma o Marx tinha uma formulação quando fizeram a primeira regulação da jornada de trabalho lá na Inglaterra que eu acho que era 10 horas ou 9 horas não era 8 horas ou era 10 ou era 9 horas eu não me lembro qual era a regulação ele disse isso é nos marcos do capitalismo mas é um triunfo da economia política do trabalho sobre a economia política do capital a regulação da mesma forma você durante 12 anos viabilizar ganhos reais de salário é uma vitória nos marcos do capitalismo da economia política do trabalho sobre a economia política do capital porque a economia política do capital é essa que nós estamos vendo agora que é revisão da legislação trabalhista predomínio do negociado sobre o legislado portanto retração retirada de direitos é combinar aumento da taxa de lucro com aumento da taxa de exploração é uma outra lógica então não é eu acho que é uma conquista razoável importante somada a outras como aumento da formalização do mercado de trabalho portanto reconhecimento de direitos via carteira assinada quer dizer é parte dessa tônica que durou durante 12 anos não é pouca coisa é uma conquista importante o segundo polo da tentativa de relançamento do projeto nacional era justamente a promoção da inovação a ideia de que não era mais não dava mais para estruturar o projeto nacional de desenvolvimento no mercado fechado porque isso não correspondia mais a realidade da economia mundial mas era necessário fomentar inovação nacional estruturar cadeias produtivas que orientassem a inovação nacional fortalecessem a inovação nacional com isso foi aprovada a lei de inovação aquelas três versões de política industrial a PITSE primeiro depois a política de desenvolvimento produtivo depois o plano Brasil maior aqui é uma área em que houve forte interação entre Ministério da Saúde Ministério de Ciência e Tecnologia todas as suas agências na estruturação de uma cadeia produtiva na área de saúde nacional muito importante o Gadeira foi parceiro importante desse esforço iniciativas nós tivemos editais lançados no âmbito do plano Brasil maior FINEP BNDES estruturando em parceria com o Ministério de Indústria e Comércio estruturando setores a serem mecanismos foi mas o MEDIC também participava na MEDIC Ministério de Saúde quer dizer então é parte dessa agenda de promoção da inovação nacional que também digamos assim nós tivemos um minuto tivemos conquistas tímidas mas conquistas no primeiro momento que o dado da Pintec a taxa de inovação na indústria brasileira que é censo a indústria total passou de 33,4 no início do século para 38,1 sobre o primeiro impacto dessas medidas adotadas na sequência com o impacto da crise econômica ela retrocedeu ela retrocedeu aqui para 35,6% na última Pintec a próxima Pintec quando sair se sair vai dar resultados bem mais dramáticos porque os investimentos em inovação tem sido cortados brutalmente no contexto da crise atual eu só queria concluir aqui dizendo o seguinte todos esses avanços podem ser tímidos mas eles foram importantes e a importância deles fica mais evidente agora quando as políticas que as estruturaram e que as apoiaram estão sendo desmontadas no país então às vezes vem uma crítica digamos pela esquerda mas não mudou nada na prática nós estamos vendo que mudou muita coisa mudou tanto que eles estão implementando uma contra-reforma uma agenda global de contra-reforma que na prática representa um desmonte do projeto que iniciou a ser construído que se iniciou a sua estruturação e voltando ao tema de abertura desmonte de projeto nacional no contexto da economia mundial implica subordinação às assimetrias das cadeias de valor dominante então na prática é o retorno a uma posição periférica subalterna não geradora de riqueza para o Brasil então é diante desse dilema que nós nos defrontamos com todas as suas consequências obrigado muito obrigado Luiz brilhante como sempre queria passar a palavra então para o Gadeiro bom eu queria primeiro parabenizar o Ivo tem sido muito bom essa interação aqui e já estou tudo oferecido estou aí dentro dessa sua convocação de participar desse processo meu amigo Luiz Fernandes José Maurício e todos os colegas que estão aqui eu confesso que normalmente eu sou meio tranquilo para esses eventos mas ontem eu fiquei instável porque foi aprovada a PEC 241 a lei de direteza e base da educação que eu achei assustadora e a gente pode aí fazer uma varredura geral eu vou talvez surpreender um pouco os amigos eu não vou ser tão específico não vou falar muito quase nada de complexo da saúde vou falar um pouco mas a apresentação aqui do Luiz Fernandes me ajuda muito inclusive para tentar cumprir o tempo minimamente mas o fato é que eu falei frente à conjuntura e ao contexto de ontem o que eu vou falar e ao mesmo tempo isso foi a grande armadilha que ao meu ver eu tenho talvez uma postura de reconhecer todos os avanços e agora mais do que nunca a gente vê como avançamos e ao mesmo tempo dizer que a gente tem que ter a coragem de avançar e de propor um projeto mais ousado do que eu fui participante disso até como enfim em todo esse período de 2003 até agora fui participante dessa iniciativa mas e deste projeto que aliava pela primeira vez neste país uma perspectiva de crescimento com equidade com inserção internacional soberana eu já até então digo isso não é pouco e a gente hoje observa mas tem algumas questões eu não vou repetir o Luiz Fernandes mas na exposição de motivos da PEC 241 os dados utilizados foram apresentados pelo presidente da FEBRABAN a Federação Brasileira de Bancos eu acho que não precisa dizer mais nada assim quase inclusive dizendo que aquilo lá era uma experiência internacional verificar em diversos países o que não é verdade é uma você colocar só controle sobre o gasto primário não colocar os juros por dentro fazer por 20 anos e sem flexibilidade para o ciclo econômico isso é jabuticaba brasileira e em estados que já tem onde fizeram algum tipo de controle que já tinha um estado de bem-estar social montado mas eu não posso fazer isso porque a minha agenda aqui é outra mas eu acho que a gente no fundo o diálogo é com essa com essa agenda que está colocada aí na mesa eu tenho alguns pontos de partida e eu vou fazer isso de forma muito livre tentando deixar coisas para o debate porque realmente eu fiz algo que ficou um pouco extenso e eu vou cortar muita coisa mas alguns pontos de partida que ao contrário do senso comum acho que no momento de crise e no momento de ruptura se torna ainda mais necessário se pensar estratégias de longo prazo que mobilizem a sociedade que mobilizem a política eu acho que houve de certa forma uma despolitização deste processo de crescimento com inclusão e inserção soberana para que a gente dispute projetos políticos tendo o que o Habermas falava das energias utópicas reacendidas neste país a gente está frente ao que está acontecendo o grau de resposta de revolta é baixo e a gente tem que reconhecer tem que reconhecer é isso então acho que mais do que nunca acho que a gente tem que talvez só tenha semelhante nos anos 30 como você mencionou é de apostar nessas iniciativas e tirar o tema eu sou economista posso falar isso com muita tirar isto do seio apenas ou muito focado numa visão econômica eu acho que está vocês vão ver que ao contrário até do que talvez muitos pensem eu vou sugerir uma inversão do modelo de prioridade inclusive da política de inovação e da política de desenvolvimento industrial como algo que a ideia é pensar ideias para um projeto nacional eu vou estar livre para isso inclusive para pensar aqui nas críticas então a primeira primeira questão é a necessidade da gente superar o retrocesso dos direitos na base produtiva e de inovação eu tenho alguns dados que eu não vou apresentar aqui não para não perder o tempo mas que acho que acaba o que ilustra o que o presidente falou a nossa reprimarização produtiva nosso baixo grau de inovação a saúde 80% das importações é Estados Unidos Europa China e India isso mostra a reconfiguração global da dependência tem esses dados aqui e podem ficar aí se no final der tempo eu apresento então a ruptura dos direitos da base produtiva de inovação e da democracia e ao mesmo tempo como eu mencionei acho que a gente tem que ter coragem para avançar num projeto e numa perspectiva de construção de um projeto que tenha dimensões eu até faço uma frase quase que politizar a política de desenvolvimento ou seja existem projetos em disputas e nem todos são ganhadores como talvez em algum momento com o ciclo das commodities entre outras condições favoráveis a gente permitiu ter convergências aonde ninguém se sentia perdendo muito acho que chegou num momento social onde esta construção de pactos e definição de projetos em disputa ele tem que ser assumido e nesse sentido eu acho que a gente tem que primeiro avançar nessa perspectiva isto para mim talvez tenha sido a maior marca do governo Lula Dilma como eu disse que eu tanto fiz parte é de aliar o desenvolvimento com a dimensão social e a democracia mas ao mesmo tempo a gente avançar em relação a uma discussão mais estrutural do ponto de vista dos sistemas de bem estar e dos sistemas de produção e de inovação eu falo que poderíamos ter avançado muito mais poderíamos ter avançado muito mais e eu acho que essa discussão é um avanço se você quiser a esquerda no sentido de um avanço em que os conflitos fiquem mais evidentes até para que você constitua alianças que sejam alianças estratégicas não apenas alianças de governabilidade eu acho que isso aqui é muito central eu vou dar um exemplo um exemplo com a política de desoneração da folha de pagamentos foram 25 bilhões que foram desonerados numa perspectiva de agregar o empresariado nacional enfim o empresariado numa estratégia de desenvolvimento esses 25 bilhões eles não se transformaram em demanda efetiva não se transformaram em investimento não se transformaram em inovação e se tivessem sido aplicados na atenção básica da saúde talvez teríamos dado um salto sem precedentes na organização do SUS nesse país gerando renda emprego e ao mesmo tempo inovação não tenho tempo aqui de falar dessa visão então eu acho que assim um profundo reconhecimento do esforço feito e ao mesmo tempo uma abertura e agora que a gente com tantos com tantos ataques a gente fica mais evidente ainda mas uma abertura para a gente colocar uma agenda estrutural estrutural na mesa nesse sentido eu acho que crescentemente o diálogo da política de desenvolvimento com os grandes desafios nacionais ele mais do que nunca ele é ele é necessário ou seja o diálogo com as ruas e o diálogo com as demandas da sociedade em algum momento quando a gente estava aí pensando na área da saúde complexo se falava não olha se endogeneizou na política de desenvolvimento econômico a dimensão social eu acho que é o contrário é colocar a dimensão do modelo de país da dimensão social e nacional como o fator indutor e que dá o rumo para pensar a política de desenvolvimento produtivo de inovação e a política econômica ou seja é uma inversão é uma inversão do modelo tradicional de atuação e eu já vou dar um exemplo para ficar muito claro em vez de política para automobilística política para mobilidade em vez de política para mais medicamento política para saúde em vez em vez de política de concentradora a dimensão regional é colocada a questão já estou pulando tudo aqui a questão ambiental por exemplo é uma grande oportunidade de investimento de inovação de geração de lucro de riqueza da sustentabilidade mas eu estou apostando um novo modelo de organização produtiva isso é Celso Furtado na veia a estrutura produtiva ela incorpora o modelo de sociedade eu não tenho de um lado a estrutura produtiva e de outro lado o modelo de sociedade são variáveis endógenas eu não posso separar e isto talvez tenha sido era quase que numa caricatura que eu pudesse fazer um modelo econômico e políticas sociais compensatórias que poderiam atenuar os danos os danos causados bom nesse sentido eu acho que a perspectiva até a perspectiva de que a retomada Ivo isso do do pensamento estratégico acho que se a gente assumir que não dá para ter pragmatismo sem estratégia sem reflexão e sem e sem formulação dos rumos pretendidos ele ao mesmo tempo ele alimenta as possibilidades da gente implementar políticos concretos eu vou dar o exemplo aqui do pós-guerra toda a visão keynesiana e não podemos esquecer que antes teve o nazismo e o fascismo não foi um processo simples da construção dos estados de bem-estar e do próprio a constituição do SUS no país aonde a formulação estratégica o pensamento do que seria um sistema universal foi base para a gente poder avançar na constituição brasileira então nesse sentido acho que a construção de consenso e pactos estratégicos urge como os organismos internacionais urge que façamos essa perspectiva e aqui há essa a visão de que como é que a gente problematiza a própria política de desenvolvimento industrial política de desenvolvimento da inovação e política de desenvolvimento econômico com uma visão e deixa eu dizer estou longe de ter respostas mas pelo menos que a gente coloque perguntas perguntas para que a gente possa avançar numa 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 agenda eu acho que já existe uma série de contribuições aliás eu queria destacar isso ninguém aqui está querendo reinventar a roda mas existe documento por um Brasil justo e democrático diversas organizações existe um livro que estava até aqui mas me levaram a minha pasta que é o futuro do desenvolvimento que é o livro em homenagem ao professor Luciano Coutinho e que diversos e que vai ser lançado brevemente que eu tiver honra de participar a crítica do ajuste e a austeridade para enfrentar a crise austeridade e retrocesso diversos documentos do debate que teve ontem da Lígia Gastão o texto da Fabiola eu quero dizer o seguinte eu acho que isso aqui eu estou com um ponto de partida que o ajuste que está na mesa ele é completamente inadequado até para uma estratégia virtuosa de sair da crise ou seja aquela história da economia do lar que se todos vão cortar os gastos e é assim que a gente faz a gente tem que economizar cortar os gastos para poder equilibrar a gente quando vai pensar isso se chama falácia de composição na economia ou seja a economia de cada família de cada pessoa não é igual a interação das pessoas e da sociedade como um todo se todos cortarem nós vamos eu me lembro do Beluso antes da crise atual falou apertem o cinto que nós vamos que nós vamos ladeira abaixo com esta visão e mesmo na economia do lar isso eu li em algum lugar não é meu mas mesmo na economia do lar é uma economia do lar injusta porque do ponto de vista do lar você corta primeiro o pagamento da dívida você renegocia o seu cartão de crédito depois você corta a saúde e a educação dos seus filhos nem como economia do lar isso se presta como alternativa bom então a perspectiva aqui é de que a gente tem que tomar é que esta crise não é apenas uma crise do modelo de ajuste é uma crise que é estrutural aí eu acho assim o ajuste está a serviço e concordando a gente totalmente com o Luiz Fernandes ele está a serviço de uma de uma de uma de uma de uma perspectiva de mudança estrutural aonde traz consigo a quebra dos direitos a quebra da ousadia que os pobres tiveram nesse período recente de estarem nos aeroportos de exigir a formalização do trabalho quando quando dos empregados domésticos enfim na verdade assim existe uma perspectiva em que a crise isso já tem tem alguns economistas já formularam lá no passado o Calec de que você tem um ciclo político do pleno emprego você gerar emprego alto durante muito tempo eles ficam muito abusados a gente tem que quebrar a perna deles eu acho que tem um pouco eu acho que isso ficou claramente eu vou dar aqui uma frase da Tati não pensei que eu estou citando que saiu na Folha de São Paulo no artigo mas que a economia é um método o objetivo é mudar a alma isso é da Tati a economia é um método o objetivo é mudar a alma quer dizer na verdade o ajuste é sendo colocado sendo colocado a serviço de uma mudança estrutural muito mais profunda por isso que é 20 anos por isso que é 20 anos por isso que é quebra de direitos de educação de cultura de saúde ou seja mais do que nunca a gente foi tão interdependente e tendo que olhar tanto o conjunto da obra bom aqui já foi falado que esse modelo ele acopla uma especialização regressiva que eu não vou repetir o máximo tem um dado que se der tempo eu apresento o enfraquecimento do trabalho e a quebra dos direitos eu queria trazer para vocês que essa questão da desindustrialização do Brasil é muito grave é muito grave hoje a indústria tem participação no PIB que caiu para menos de 10% e isso e cada vez se a gente for olhar os dados da balança comercial brasileira a gente só tem superávit em produtos de baixíssimo grau de conhecimento e de inovação ou seja nessa estrutura produtiva nós não teremos condição de ter produtividade e pagar salários que sejam mais 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 dignos e inclusivos então na verdade faz parte do modelo e o modelo é o modelo agora eu resolvi citar esses caras o modelo como o assessor do Reagan falava potato chips e computer chips é a mesma coisa se você sabe fazer o potato você faz o potato se você fazer o computer eu faço o computer então assim na verdade e tem mais no final eu vou dar alguma mensagem boa tem mais e isso eu acho que eu tenho que trazer aqui para a escola para a Fiocruz há emergindo o que eu chamo de um darwinismo econômico que eu acho perigosíssimo ou seja a economia brasileira está com baixíssima produtividade e o nosso diagnóstico é que isso é por falta de investimento a maior taxa de juros do mundo e câmbio valorizado não favorece investimento em inovação investimento em crescimento etc mas a versão é o inverso é que nós somos muito lenientes com atividades pouco produtivas isso pesquisadores que estão aí toda hora no jornal nacional há uma taxa de mortalidade pequena das empresas brasileiras das pequenas e médias brasileiras é o darwinismo social por exemplo colocar 13 milhões de trabalhadores da agricultura familiar desempregados ou seja é separar uma dimensão que é essencial aliás isso está lá o Pedro lembrei do Mintzberg de que as organizações elas podem aprender as que não tem competitividade você pode ter programas de requalificação programas de ou seja no fundo este tipo de darwinismo econômico ele pode excluir pequenas empresas agriculturas familiares e regiões menos desenvolvidas do Brasil ou seja não faria nenhum sentido do ponto de vista da eficiência econômica eu ter aliás isso é só eu trabalhei muito com o regional em algum momento eu tenho muita honra é você também excluir regiões brasileiras nesse 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 contexto eu queria dizer porque eu sei que o tempo urge como é que a gente pode contribuir com ideias para que a gente possa avançar numa nova perspectiva de política de desenvolvimento industrial e de inovação que esteja subordinada a política social e a política nacional ou seja o plano nacional de desenvolvimento e a sua dimensão social e nacional do ponto de vista para a gente debater ele deve presidir a própria política de inovação de ciência e tecnologia política de desenvolvimento como é que isso sai do discurso que é um discurso bacaninha você faz e tal e você começa a entrar no âmago no âmago da 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 discussão na verdade né é você substituir e você se começar a pensar é a agenda das demandas nacionais ou seja o diálogo com as ruas ou seja o tema da saúde o tema da educação depois eu tenho uma lista aqui de grandes desafios que certamente vai estar muito incompleta tá para pensar políticas de desenvolvimento e de inovação e isso ao mesmo tempo né eu acho que é importante dizer não são políticas anti-empresa anti-investimento e anti-inovação ou seja os grandes desafios colocados pela sociedade por exemplo por exemplo tá a gente sempre está falando de cidades inteligentes onde a gente possa ter uma forte integração e um forte uso de tecnologia de informação e comunicação para reduzir trânsito para que o consumo de água e de energia seja racionalizado isto é investimento em inovação e produção na veia e atende uma demanda clara de sociedades que estão atrofiadas agora não cidades inteligentes que sejam inteligentes na zona sul e cercado de periferia de uma periferia nas chavelas completamente alijadas no processo de desenvolvimento então o ponto central é colocado aqui que eu trago para para debate é que a abordagem a abordagem dos desafios nacionais das necessidades nacionais das demandas nacionais ela também tem uma dimensão estrutural de escolhas qual é o padrão de inovação qual é o padrão tecnológico qual é o padrão de estrutura produtiva que se pretende ampliar por exemplo eu falei aqui da área de mobilidade quando se eu faço uma aposta nos transportes coletivos eu estou gerando oportunidade de emprego renda investimento e inovação só que eu não estou reproduzindo um velho padrão entupindo as cidades de automóveis se eu faço uma escolha na atenção básica eu estou dizendo olha existe um padrão tecnológico de diagnóstico precoce nos pontos de cuidado que gera lucro gera investimento gera gera inovação gera oportunidade de negócio mas eu estou pautando uma política pública por uma necessidade de organização da minha atenção básica e não de um modelo que seja mais hambúrguer mais câncer e mais medicamento então ou seja eu começo a problematizar e a politizar a própria a própria política de desenvolvimento e de inovação como como algumas áreas só para para provocar aqui o debate porque isso envolve a própria organização da política pública eu já tive no Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio eu tenho a Secretaria do Automóvel eu tenho a Secretaria do Alimento eu tenho a Secretaria do Brinquedo eu tenho a Secretaria do Insumo Básico não é muito se eu vou no BNDES o Estado Brasileiro ele é organizado por uma fragmentação setorial inclusive que favorece a crítica neoliberal da captura do Estado pelos interesses privados favorece essa crítica liberal ele não ele não se organiza e aí eu acho que a reforma do Estado que o Luiz Fernandes colocou é central o Estado não se organiza pelas demandas da sociedade tendo política de inovação tendo política então o que está se falando mas é hora de dispensar projetos não é isso é uma profunda reestruturação do próprio modo de organização do próprio porque quem tem uma Secretaria de Automóvel o seu sucesso vai ser quanto mais automóvel quem tem uma Secretaria de Medicamento sucesso é quanto mais medicamento quem tem uma Secretaria e por aí vai eu inverto eu inverto o problema então como áreas está batendo mais ou menos aqui bom então como áreas como áreas que eu acho que a gente pode no fundo eu estou radicalizando um pouco isso o processo que a gente viveu aqui na Fiocruz de formalização da ideia do complexo industrial da saúde do complexo da saúde é a gente subordinar a política de inovação isso e eu não conheço o setor produtivo chateado com a política que foi feita foi o uso do poder de compra do Estado a gente comprava a FINEP financiava enfim mas ou seja você tinha uma chance de problematizar o caminho da política de ciência tecnologia inovação industrial e para o setor produtivo que envolve agricultura e serviços também bom alguns desses grandes desafios que poderiam ser eixos nucleadores de um projeto nacional inclusive na dimensão econômica porque se eu pegar os textos que eu gosto muito das propostas que estão na mesa você tem o arranjo macroeconômico a política industrial fortalecimento da indústria e eu não estou discutindo a estrutura a mudança estrutural por dentro das políticas de desenvolvimento ou seja investir é importante eu tenho que aumentar a taxa de investimento como é que eu crio isso é tudo é verdade mas aonde que vai ter mecanismos diferenciados de incentivo que vão atender os desafios nacionais aonde os investimentos vão simplesmente ser conflitantes com os desafios com os desafios colocados então só para edencar eu acho que tem áreas sociais e geopolíticas críticas aliás Luiz Fernandes a dimensão na ação mais do que nunca é necessária então eu acho que é outra coisa que a gente em algum momento achou que dava para apesar de toda política externa que eu me orgulho do que foi feito mas enfim a dimensão das áreas sociais críticas e geopolíticas todas intensivas em inovação conhecimento investimento oportunidade de emprego saúde daí vem o complexo educação defesa só para dar alguns exemplos toda política de inovação norte-americana por exemplo foi baseada no complexo da defesa eu gosto muito mais dos outros mas enfim mas a gente está num mundo duro a questão da mobilidade e infraestrutura não é só mobilidade urbana não toda a questão da mobilidade é que envolve a integração nacional a dimensão regional e mesmo a integração global aliás tudo isso aqui é passível de ter exportação de ter uma reconversão produtiva não há viés nesse tipo de coisa isso aqui é uma estratégia fechada isso aqui eu trouxe também de lá mas não vai dar para apresentar não é uma estratégia fechada pelo contrário você ter uma base interna qualificada você consegue inclusive ter uma presença internacional usando o poder desse mercado interno grande a questão da sustentabilidade energia e recursos hídricos eu acho que emerge como uma área central alimentos todas essas áreas são áreas de alta vulnerabilidade bom a questão hídrica teve que surgir ano passado não foi? retrasado? passado ano passado aí acende a luz acendeu a luz e ali era oportunidade isso eu trabalhei desde hidrômetro até você fazer residências inteligentes do uso da água que vai desde eu ter sensores ultramodernos até que eu coloque para lavar as mãos com a água com a água que vai na privada e não lavar a mão com a água potável deixando de tirando do uso para beber bom a questão é do desenvolvimento territorial e regional aí eu acho que é mais uma questão o Brasil tem a visão milpe a gente tem tido a visão milpe do regional e territorial parece que isso é peso isso é carga no fundo isso é oportunidade de investimento na linguagem dos economistas eu tenho espaços de ocupação de acumulação de capital que estão sub aproveitados quando a gente vê o capital entrando na África o capital entrando ou seja entrando inclusive para exploração de recursos naturais a gente pode usar isto de modo muito diferenciado e ver essa desigualdade regional brasileira que é brutal não apenas como problemas como espaços de investimento e de geração aliás o Nordeste apresentou altas taxas de crescimento no período recente e o sétimo desafio o último o último mas é só para debate porque é o próprio desafio da reindustrialização de preparar o Brasil para a quarta revolução tecnológica eu acho que o dado é avassalador posso passar um slide um então coloca como é que eu faço aqui não deixa deixa bom eu acho que hoje a questão de ter um setor industrial pujante articulado com a base de serviço porque todo mundo falava o setor americano os Estados Unidos é indústria pequenininha só que ninguém fala que aquela indústria pequenininha é que seu celular é igual o meu é mais antigo isto aqui 90% é serviço ou seja aquela indústria pequenininha ela alavanca 40% de serviço de alta qualidade enquanto a gente tem uma indústria fraca que não alavanca serviços eu posso dar o caso aqui da pesquisa clínica onde a gente fica fazendo pesquisa clínica para medicamento que não foi desenvolvido e nem atende necessidade do SUS necessariamente necessariamente só para dar um exemplo como alavanca isso aqui mostra o grau a gente hoje está o que eu falava para o complexo infelizmente é um retrato do que acontece para o Brasil todo hoje o nosso déficit comercial em produtos industrializados é de 90 bilhões 90 bilhões de dólares com importação em 200 cerca de 200 bilhões de dólares o que mostra todo o processo da China da Índia da reconfiguração global da economia mundial aqui aonde que a gente exporta e aonde que a gente importa isso aqui é a gente exporta produtos é de baixa tecnologia e importa produtos de média baixa média alta média baixa média alta e alta tecnologia ou seja isso reflete padrão de especialização perverso e pouco competitivo o nosso por fim da área da saúde para eu dar um dado só para pegar aqui aonde que está concentrado peraí que eu gosto mais do outro onde é que está concentrado as nossas importações se eu somar União Europeia Estados Unidos China Índia 80% do que a gente importa que cresceu exponencialmente com o aumento do acesso está concentrado nessa reconfiguração global isso aqui ilustra a sua parece para o campo da saúde então a questão que eu vou fechar mesmo a questão que eu estou levantando primeiro não dá não dá para separar a política social da política de desenvolvimento industrial e produtivo tendo a proposta ousada de subordinar a política econômica de desenvolvimento industrial as demandas da sociedade a política social e nacional a necessidade das prioridades partirem de um diálogo com as demandas que estão na rua ou seja a política de desenvolvimento ela tem que dialogar com quem está reclamando por mobilidade por saúde por educação só para dar um exemplo isso implica eu juro que está aqui a descriminalização da política de desenvolvimento ou seja a forma de organização do estado que a gente sofreu na pele isso é aonde se fosse política de desenvolvimento virou virou crime nesse 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 país gente desculpem o excesso de informação porque a cabeça ainda não está organizada o suficiente mas é para trazer ideias para a gente poder poder discutir eu tinha trazido só uma citação da Hannah Arendt que eu acho que é eu peguei do beluso isso no artigo da banalidade do mal porque eu quero dizer o seguinte o que está acontecendo hoje eu não tenho outra coisa outro termo não sei falar que é perversidade é maldade então ela fala que a manifestação do pensar não é o conhecimento tudo que eu não ensino para os meus alunos mas a capacidade de distinguir o bem do mal hoje o que está acontecendo é de uma perversidade extrema para um projeto de país para um projeto de desenvolvimento e acho que a gente tem um projeto alternativo emergente nesse nesse contexto obrigado muito obrigado Carlos tivemos duas exposições que eu acho que traçam não só um panorama espetacular assim muito detalhado e na verdade de dentro da produção do planejamento das políticas de ciência e tecnologia nossa mas também que levantaram alguns pontos muito sensíveis do ponto de vista do que seria uma nova agenda para retomar esse processo Bom, queria agradecer enormemente a presença do Luiz Fernandes e do Carlos Gadelha acho que a gente teve um debate de altíssimo nível que abre muito a perspectiva para a gente continuar conversando então ia agradecer aos presentes agradecer aos que são presentes à distância e enfim logo teremos uma conferência com o professor Wanderlei Guilherme dos Santos mas por hoje a gente fica por aqui obrigado Aplausos